Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu hoje vou estar respondendo a minha Daiane. Ela pediu que eu ensinasse a usar verniz spray e o verniz, o spray de cabelo, porque ela sempre vê as pessoas usando, falando, mas elas não explicam, né? Na prática, elas só falam como usar, mas é porque ela não entendeu o processo, né? O que eu tive que fazer aqui? Eu tenho um sofá aqui logo depois dessa mesa, as costas do sofá, eu tive que forrar com um pano velho pra não ter perigo de resíduo desse verniz, né? Porque ele vai no ar, né? Forrei aqui com folhas de revista, tá? Forrei tudo, a minha mesa aqui, pra não ter perigo de sujar a minha mesa. Coloquei uma folha aqui no outro, eu não quero verniz no outro, a não ser que eu quisesse impermeabilizar aquela folha pra não correr o risco de vazar pro outro lado. Então, eu já deixei aqui forrado pra não passar pro outro lado. E aqui eu tô com um desenho que eu passei giz pastel seco, e esse verniz pastel seco, conforme você passa a mão, ele vai soltando. Com o tempo, ele vai saindo, porque é giz pastel seco, né? Na forma seca, eu podia ter passado aqui umedecido. Ele, umedecido, ele não sai, mas ele seco vai sair. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei o papel tudo à volta, o outro papel aqui, e vou tá usando o verniz spray. O verniz de cabelo, você sacode, parece uma espuma aqui dentro. Você vai sacudir, sacude bem, geralmente assim, deitado, você sacode, pode tá fazendo assim também. Mas com esse aqui, não adianta muito, porque ele é spray de cabelo, né? Eu tenho esse, carilis, ele fica a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, tá? E esse aqui é o que geralmente eu uso mais, tá? Eu comprei aquele pra experimentar, né? E já usei nos meus livros, deu o mesmo efeito, é, bem tranquilo. E eu tenho esse aqui. Esse é da Acrilex, mas tem da Corfix também. O meu é fosco mate. Então, quando seca, vai ficar exatamente isso que tá aqui. Não vai dar semibrilho, não vai dar brilho, não vai dar nada. Ele vai ficar do jeito que o livro tava, ele vai ficar. Só que, se a pessoa quer um brilhozinho, ou um brilho forte, ela tem que comprar o semibrilho ou o brilho, tá? Porque o meu não vai modificar nada. Ele vai continuar fosco do mesmo jeito. É isso que eu quero. Quero que ele permaneça desse jeito, com esse mesmo resultado que tá aqui no desenho, tá? Então, eu sacudo assim, dessa maneira, ó. Várias vezes. Assim também, ó. Esse tem uma bolinha, porque é verniz, então, é outro tipo de material. Não é material pra cabelo. Então, ó. Tá? De estanco. Eu tenho que dar uma distância de mais ou menos uns 20 centímetros, tá? Eu já botei a câmera um pouco alta, mas não vai ficar tão alto. E vou espreiar desta maneira aqui. Isso rápido. Eu tô fazendo devagar aqui pra mostrar. Mas eu vou fazer isso rápido, tá? Só que quando a gente espirra, ele vai pra todo o ambiente. E é bom você fazer numa área de serviço, com uma janela aberta, tá? Eu jamais faço aqui na minha sala, mas eu tô fazendo aqui, porque é o único lugar que eu vou poder gravar isso. Geralmente, eu faço na minha área lá, eu tenho uma bancada, onde os bujões de gás ficam embaixo, né? Em cima de cerâmica. Eu forro a parte, igual eu tô fazendo aqui, pra não ficar cheio de verniz naquela parte da cerâmica. Coloco o meu livro, protejo o meu livro, a parte que eu não quero que fique com verniz, e faço a aplicação do verniz. Eu vou fazer aqui dentro pra vocês, mas eu tenho um sofá já protegido, tem que proteger os móveis. Então, por isso que não é bom fazer dentro de casa, porque isso pode sujar coisas em volta de verniz. Inclusive, eu tirei até meu celular também, de cima da mesa, pra não ficar com a tela espirrada com verniz. Então, vamos lá, gente. Não é nada demais, não é perigoso, só que dentro de casa, você vai ficar respirando aquele cheiro. Vamos dar mais uma mexida aqui, que eu já parei, né? Ó. Viu? Eu fui pra lá e voltei. Quer dizer, nisso eu fiz duas camadas. Tá? E foi pra lá. Então, meu sofá tá ali, essa fumacinha que sai, vai toda pra lá, vai toda por aqui assim, ó. Entendeu? Se eu passo aqui, ó, tá meio úmido. É porque foi esse vaporzinho, tá? Então, agora eu tiro isso daqui, tiro tudo, e vou deixar isso numa área aberta, onde não tem um vento que, de repente, vai fazer com que feche ou feche desse lado. Ele tem que ficar assim até que esteja totalmente seco e o cheiro evaporado. eu vou chegar de perto pra vocês verem. Ó, não sei se vocês conseguem ver, ó. Aqui parece assim, ó, umas bolinhas. Dependendo do lugar, você vai ver aí um pouco, ó, aqui, ó, no laranja, onde é uma cor mais forte, ó, dá pra ver. Tá vendo? Em algumas partes, nas pétalas, aqui, ó, é a parte do spray, ali no amarelo, ó, tá vendo? Nas folhas, é o verniz molhado, tá? Então, você vai ter que esperar esse verniz secar, evaporar esse cheiro, tá? Porque o cheiro é bem forte, deixar aonde você usou, se for o ambiente fechado como o meu, deixar a janela aberta pra evaporar bem esse cheiro, tá? Porque é o mesmo cheiro de verniz quando pinto uma porta, uma janela, é o mesmo verniz, só que ele está num aerosol, tá? Ele está em estado mais líquido, tá? E, então, ele se espalha no ambiente, tá? Então, todo o cômodo aqui ficou, né, com esse cheiro de verniz. Então, eu simplesmente agora vou deixar aberto aqui em algum lugar onde ninguém vai mexer até que ele se seque bem até a noite, né? Eu venho aqui e olho pra ver se está totalmente seco pra mim poder fechar esse livro, tá? E esse giz pastel seco não sai mais daqui, tá? Se eu não tivesse gostado e quisesse passar uma borracha e apagar, esse verniz, desculpa, esse giz de cera, oh, meu Deus, esse giz pastel seco sairia todo, porque giz pastel, se você passar uma borracha, você consegue apagar. mas depois que você colocou esse verniz, já era, tá? Você não consegue mais tirar. E esse mesmo verniz, se eu quisesse impermeabilizar essa página, porque já tem um desenho aqui do outro lado, eu não quero que aconteça nada de mal com esse colorido e eu dependendo do que eu vou fazer, se eu vou usar caneta, alguma coisa, eu não quero que nada aconteça lá do outro lado, eu passando duas ou três camadas de verniz aqui, não vai vazar pro outro lado. E eu posso usar canetinha hidrocor, posso fazer o fundo de preto com uma aquarela ou com qualquer material úmido, molhado, que não seja ensopado, porque esse papel aqui não é apropriado para aquarela, para material úmido, né? Como canetinha, essas coisas, porque vaza, realmente vaza pro outro lado. Mas passando o verniz, não vai acontecer. Esse aerosol é a mesma coisa. Deixa eu tirar aqui. É a mesma coisa, tá? Vai fazer do mesmo jeito que eu fiz. Sem tirar nem pôr. E o efeito vai ser o mesmo. O cheiro deste produto é perfumado. Então, você vai ficar com o ambiente perfumado. Mas não é por isso que você vai querer ficar com o ambiente fechado e respirando. Porque isso aqui tem propriedades que não são boas para você estar respirando. Então, você tem que deixar o seu livro também lá, secando, igual o verniz, o ambiente aberto, para que ele cheiro decipe, evapore do ambiente. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender para a Daiane, que ela tenha entendido bem minha explicação. Porque a maioria das pessoas só pegam e fazem assim sem passar, né? Só dizendo que tem que deixar uma distância de 20 centímetros, né? Mas é isso, tá? Se eu quisesse passar mais uma camada, poderia. Mas só que, de repente, mais uma camada vai deixar muito molhado. Vai demorar muito a secar e, de repente, crie pelotinhas também. Fique mais empatacado de verniz no lugar do que o outro. Eu recomendo o máximo vir, como eu vim, e voltar, tá? Só isso é o suficiente, tá bom? Então, é isso, meus amores. Obrigado por estarem aqui. Comentem aí se vocês usam produto para cabelo, se usam só verniz ou se não usam nenhum dos dois, né? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, tchau!